Você concurseiro, você vestibulando, evidentemente já estudou o verbo haver, já sabe que o verbo haver é um verbo especial, vive sendo cobrado nos concursos por aí afora. Mas cuidado com decoreba. Alguns alunos muitas vezes, nos meus áureos tempos de educação em sala de aula, muitas vezes os meus alunos falaram, professor, então nunca se usa o verão, não é? Nunca se usa avião, não é? Não, não é. Não é. O que você tem de analisar é o significado do verbo haver ou o sentido que ele toma dentro daquela frase, o sentido que ele tem naquele ambiente sintático. Quando o verbo haver, significar existir, significar acontecer, ocorrer, suceder, e quando indicar tempo decorrido, é verbo impessoal. O que significa isso? Significa que ele não tem sujeito, por isso ele é chamado de verbo impessoal. Um verbo pessoal é aquele que tem sujeito. Eu estudo quem é a pessoa, eu, primeira pessoa do singular, por isso sujeito simples. Quando o verbo haver tiver esses significados e esse uso de tempo decorrido, ele não terá sujeito e aí não terá com quem concordar. Portanto, obrigatoriamente ele fica na terceira pessoa do singular. Perfeito? Então, isso que você tem de analisar. Qualquer que seja o concurso ou qualquer que seja a frase que você tenha de escrever, analise o sentido, analise o significado. Se o significado for um desses verbos ou se houver esta indicação, e aliás, eu escrevo tempo decorrido em virtude de uma dúvida que muitos alunos têm. Esses dias, mesmo recebi uma mensagem no meu grupo do Telegram perguntando assim, Professor, está certo falar? Amanhã fará dez dias que aconteceu? Mas o verbo fazer, quando indica tempo passado... O verbo fazer só vai ficar no singular quando indicar tempo passado. O verbo fazer, igualzinho ao verbo haver. Fazer e haver, quando indicar em tempo decorrido, terceira pessoa do singular. Então, a pessoa teve a dúvida pelo seguinte, ela decorou, quando houver indicação de tempo passado, terceira pessoa do singular. Amanhã haverá, amanhã fará dez dias. Ué, mas amanhã não é tempo passado, amanhã é futuro. Não é assim. Amanhã completarão dez dias. Então, houve a indicação de tempo passado, houve a indicação de tempo decorrido. Há muitos anos, lá pela década de 1980, eu mudei a palavra passado para decorrido, exatamente por causa disso. Eu percebi que os alunos confundiam. Eu percebi que quando os alunos liam, ou me ouviam dizer tempo passado, eles na verdade pensavam em pretérito perfeito. Ontem fez dois dias, mas amanhã farão dois dias? Não. Tempo decorrido, qualquer tempo que daquele momento tenha ficado para trás. Então, ontem fez dois dias, hoje faz dois dias, amanhã fará dois dias, sempre terceira pessoa do singular. Seja o verbo haver, que é o nosso estudo de hoje, seja o verbo fazer, que também ao indicar tempo decorrido, será um verbo impessoal e ficará na terceira pessoa do singular. Agora, cuidado com o que conversamos, com aquilo sobre o qual conversamos agora há pouco. Quer dizer então que nunca poderei usar houverão? Nunca poderei usar havião? Nada disso, porque o verbo haver tem outros significados. Por exemplo, um dos outros significados é no sentido de ser bem-sucedido. Bem-sucedido se escreve com hífen, obrigatoriamente. Ser bem-sucedido, ou da maneira como falamos aqui no Brasil, dar-se bem. Ou até usamos o verbo ir. Por exemplo, você que prestou o Enem, você que prestou um vestibular, você que prestou um concurso, os seus amigos perigosos. E aí, você foi bem na prova? Foi bem na prova. Olha o verbo, o verbo ir, esquisito, né? É, fui, fui bem na prova sim. Quer dizer, é um uso coloquial brasileiro. E aí, saiu-se bem na prova? Antigamente falava-se muito isso. É, me saí bem na prova. Me saí já é um uso bastante coloquial. O verbo haver, neste caso, inclusive, é pronominal. É haver-se. O verbo haver-se, então, tem o sentido de ser bem-sucedido. Quando isso acontecer, ele terá sujeito e com ele concordará. Então, por exemplo, Houve problemas, que é que significa o verbo haver. O verbo haver significa existir, portanto, não tem sujeito, fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Haverá soluções, da mesma forma. Se existem problemas, existirão soluções, mas o verbo haver fica na terceira pessoa do singular. Outro cuidado é o seguinte, o aluno memoriza. Verbo haver, quando significar existir ou acontecer, fica na terceira pessoa do singular. E se confunde, pensando que existir e acontecer também ficam na terceira pessoa do singular. Não, 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 não. Esses dois verbos, existir e acontecer, tem sujeito. E com eles concordam. Então, aqui, ao usar o verbo existir, qual é o sujeito? Como é que você encontra o sujeito? Perguntando ao verbo. Que é que? Quem é que? Então, se colocar o verbo existir aqui. Existir problemas. Sujeito, que é que existiu? Resposta, problemas no plural. Sujeito está no plural. Verbo também fica no plural. Existiram problemas. Portanto, existirão soluções. Mas o verbo haver, não. O verbo haver fica na terceira pessoa do singular. Não tem sujeito. E aquilo que parece ser seu sujeito, na verdade, é o objeto direto. Na verdade, é o complemento do verbo, que é verbo transitivo direto. Outra cobrança bastante comum nos concursos também. A função sintática desta palavra. Me lembro de isso ter sido cobrado já na Universidade Estadual de Londrina, na época em que eu lecionava ensino médio e cursinho. Então, aquilo que parece ser sujeito do verbo haver é objeto direto, porque ele é verbo transitivo direto e não tem sujeito. Aqui, há dois dias aconteceu isso, verbo haver indicando tempo decorrido. Poderia ser substituído pelo verbo fazer, faz dois dias que isso aconteceu. Ambos ficam na terceira pessoa do singular. Novamente, não tem sujeito. E aquilo que parece ser sujeito é objeto direto mais uma vez. Mas, pela terceira vez, não pense que não existe houveram. Não pense que não existe haviam. Porque o verbo pode ter o sentido de ser bem sucedido, além de outros sentidos. E, no caso, há sujeito. Por exemplo, os alunos não se ouveram bem nas provas. Quem é que não se ouve bem? Os alunos, cá está o sujeito, o verbo que significa ser bem sucedido, ou como nós usamos no Brasil, dar-se bem, ir bem, sair-se bem, deve concordar com o sujeito, ficando na terceira pessoa do plural, porque o sujeito também está no plural. Os alunos não se ouveram bem? Antigamente, os alunos se haviam bem nas provas. Será que, neste ano, os alunos se haverão bem nas provas? Eles sempre se ão bem nas provas. Ninguém usa isso no Brasil. Por isso pode ser cobrado. Aliás, usa sim, cidadão. Tenho certeza de que você já ouviu, tenho certeza de que você já usou a seguinte frase. Fica aí, você vai se ver comigo ainda. Vou dar o troco. Você vai se ver comigo. Já usou isso, não usou? Certamente já. Só que não é você vai se ver comigo. É você vai se haver comigo. Não é o verbo ver, é o verbo haver. Ou seja, você vai se dar mal comigo. Você não será bem sucedido comigo. Certo? Você não irá sair-se bem dessa. Todo mundo usa isso, mas ninguém sabe o real significado. Você vai se haver comigo ainda, seu menino malandro. Portanto, cuidado. Verbo haver. Obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, quando significar existir, acontecer, suceder, ocorrer, e quando indicar tempo decorrido. Aquilo que parece ser sujeito, na verdade, é objeto direto. Existir, acontecer, suceder, ocorrer, concordam com o sujeito. Quando haver significar ser bem sucedido, dar-se bem, ir bem, sair-se bem, ele tem sujeito e com ele concorda. Quando, porém, houver outro verbo acompanhando o verbo haver, mais cuidado ainda. Tudo que nós vimos até agora é com o verbo haver sozinho. O verbo haver, pleno. Porém, o verbo haver, como qualquer outro verbo, pode participar de locução verbal. O que é locução verbal? Deixa eu pegar aqui, enroscou aqui. O que é locução verbal? Locução verbal é quando há, no mínimo, dois verbos, um chamado de verbo auxiliar, outro chamado de verbo principal, formando, assim, a chamada locução verbal. O verbo auxiliar, inclusive, você já estudou lá no ensino fundamental, estudou no ensino médio também. Há verbos auxiliares fixos, podemos dizer assim. Por exemplo, o verbo poder, dever, pode acontecer algo. Pode é verbo auxiliar, acontecer é verbo principal. Deve acontecer algo. Deve auxiliar, acontecer é principal. Ser e estar na prova foi cobrado o conteúdo adequado. Foi auxiliar, cobrado é principal. Eu estou conversando com você. Estou é auxiliar, conversando é principal. Poder, dever, ser, estar. O próprio verbo haver, ter e haver, o que estudaremos aqui daqui a pouquinho, são verbos auxiliares também. E modernamente, modernamente, desde a década de 1960 para cá, o verbo querer, eu quero estudar. O verbo ir, eu vou estudar. Aliás, já falamos sobre o verbo ir como verbo auxiliar. Deve ser evitado, principalmente o verbo ir no futuro. Lembra? Se não lembra, volte. Assim que você terminar de assistir a este vídeo, volte e assista ao vídeo sobre ir mais infinitivo. Ou entre no Gramático Online e procure na parte de verbos, locução verbal, que aprenderá mais profundamente sobre isso. Então, poder, dever, ser, estar, ter, haver, querer, ir. Dentre alguns outros mais moderninhos, são verbos que chamamos de auxiliares, porque quando se juntam a outro verbo, formam o que chamamos de locução verbal. Locução verbal, então, são dois ou mais verbos que indicam uma ação, ou que indicam qualidade do sujeito. O verbo haver pode aparecer como verbo principal ou como verbo auxiliar. Quando ele for principal, acontece exatamente o que aconteceu com o verbo haver simples. Igualzinho ao verbo haver simples. Ou seja, se ele significar existir ou acontecer, se ele indicar tempo decorrido, não há sujeito, ele deverá ficar na terceira pessoa do singular e o auxiliar também. A impessoalidade do verbo haver é passada para o verbo auxiliar. Não é que é passada. O verbo auxiliar está lá para quê? Ele não é auxiliar? Quem é que manda? É o principal. Então, se o principal diz, eu não sou conjugado, o haver fala, sim, senhor. Então, não ficaremos conjugados. Vamos ficar na terceira pessoa do singular. Exatamente o que aconteceu com o verbo haver sozinho, com o verbo haver pleno. Certo? Como acontece nesses exemplos? Lembra? Agora há pouco nós vimos. Houve problemas, houve na terceira pessoa do singular, porque significa existir. Haverá soluções. Haverá na terceira pessoa do singular, porque significa existir. Quando o verbo haver, se unir ao auxiliar, poder, dever, ser, estar, ter, haver, querer, ir. Quando o verbo haver se unir a um auxiliar, significando existir, acontecer, ou indicando tempo decorrido, ele é impessoal. O que acontece? O auxiliar também é impessoal. Ele não tem sujeito. O auxiliar também não tem sujeito. Ele fica na terceira pessoa do singular, o auxiliar também fica na terceira pessoa do singular. Portanto, pode haver problemas, poderá haver soluções, deve haver uns cinco anos que ele se mudou, deve fazer uns cinco anos que ele mudou. Haver e fazer o mesmo sentido, indicando tempo decorrido. Perfeito? E mais ainda. Não há sujeito. Aquilo que parece ser sujeito é objeto direto. Continua exatamente a mesma coisa. Tudo será objeto direto, o que parece ser sujeito. Porém, veja a terceira frase. Os alunos se devem haver bem nas provas. Agora o verbo haver, pronominal, foi usado no sentido de dar-se bem. Sair-se bem, ir bem, ser bem-sucedido. Lembra? O que é que acontece? Quando isso acontecer, ele tem sujeito. Quem é que se dará bem nas provas? Os alunos sujeito no plural. Então, a locução também fica na terceira pessoa do plural. Os alunos se devem haver bem nas provas. Tenho certeza de que eles serão bem-sucedidos. Eles se sairão bem. Eles irão bem. Eles se devem haver bem nas provas. Concurseiro, vestibulando, você tem de analisar o significado do verbo. Se o verbo haver, significar existir ou acontecer, suceder, seja lá qual for o sentido, quer dizer que acontecer, suceder, tem o mesmo sentido. Por isso que eu não escrevi lá em cima naquela hora, apenas coloquei depois. Quando indicar tempo decorrido. O que acontece? Verbo haver fica na terceira pessoa do singular, porque não tem sujeito. Aquilo que parece ser sujeito é objeto direto. Isso acontece quando o verbo haver estiver sozinho ou quando for acompanhado de outro verbo formando locução verbal. O auxiliar mantém a impessoalidade. Continua na terceira pessoa do singular. Se o verbo haver tiver outro sentido, como, por exemplo, dar-se bem, ir-se bem, sair-se bem, ser bem-sucedido, ele terá sujeito e com o sujeito deve concordar. Muito bem. Porém, há um caso do verbo haver, aliás, este é o motivo de nós brasileiros e talvez os portugueses, os moçambicanos, não sei o que acontece, qual é a realidade no português europeu e nos portugueses africanos, tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade, década de 1930. Já, já completa 100 anos essa poesia. Já naquela época, o brasileiro usava o verbo ter no lugar do verbo haver. É muito comum hoje em dia isso. Aliás, no dia 24 de janeiro, sexta-feira, falarei sobre isso no vídeo curtinho, que hoje é muito comum até as pessoas falarem assim, olha, tem uns 5 anos que eu não vejo. Tem uns 5 anos? O que é isso? Que uso é esse? Que uso inusitado é esse? Bom, o que ocorre é o seguinte, há um caso, aliás, não é um caso, mas há uma regra que permite que o verbo haver seja igual ao verbo ter, que o verbo ter seja igual ao verbo haver. Quando acompanharem um verbo no particípio, particípio é o verbo terminado em ado ou ido. Quando ter ou haver, acompanhar um verbo no particípio, verbo terminado em ado ou ido, o que ocorre é que há a formação de um tempo composto. É chamado tempo verbal composto. Falaremos sobre isso qualquer quarta-feira dessas. Tempo verbal composto, existe o pretérito perfeito composto do indicativo, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito, o pretérito composto subjuntivo, o pretérito imperfeito composto subjuntivo, e o futuro do subjuntivo. Quer ver? Nós brasileiros temos o hábito de dizer assim, você encontra uma pessoa, e aí, rapaz, como é que você está? Ah, estou bem. Onde é que você está estudando? Onde é que você está estudando? Aí a resposta ideal seria, em lugar algum, porque eu estou conversando com você. Né? Está estudando significa que a ação ocorre neste exato momento. Neste exato momento eu estou falando com você. Neste exato momento você está me escutando. O verbo que indica algo do cotidiano é locução verbal. É tempo verbal composto. Em vez de perguntar onde você está estudando, a pergunta deveria ser, onde você estuda? Ou onde você tem estudado? O que você tem feito de sua vida ultimamente? Ultimamente eu tenho assistido a filmes, eu tenho lido livros, eu tenho descansado bastante. Verbo ter, mais particípio, terminado em ado ou ido, formando o tempo verbal composto, chamado de pretérito perfeito, composto do indicativo. Nesses casos nós podemos usar o verbo haver no lugar. Teremos uma aula especial sobre isso, tá? Não se preocupe. Por exemplo, o pretérito mais que perfeito composto do indicativo é tinha ou havia. Eu tinha estudado para a prova, eu havia estudado para a prova. Ele tinha conseguido a nota, ele havia conseguido a nota. Bom, e aí o que acontece? Como o brasileiro fala, bom, se o verbo ter é igual ao verbo haver aqui, ele vai ser igual a haver em qualquer lugar. E aí passamos a usar o verbo ter como verbo sem sujeito, como verbo impessoal. Até os dicionários já registram isso. Se você olhar o dicionário Wise, por exemplo, ele estará lá indicando que ter tem o mesmo sentido de haver, mas é que dicionário usa o que indica, registra o que o povo usa. Apesar de que ultimamente o Wise tem se aprimorado bastante na questão sintática. É o principal dicionário brasileiro para saber se um verbo é transitivo direto, intransitivo, se é um verbo pronominal, mas ele continua registrando aquilo que nós usamos no dia a dia também. Bom, enfim. Ter pode substituir haver só em tempos verbais compostos. Quando haver significar existir ou acontecer, não deveremos substituí-lo por ter. É inadequado ao padrão culto da língua. No dia a dia tudo bem. No dia a dia a gente usa isso já sem pensar até, né? Ixi, rapaz, teve um problema ali que você nem imagina. Teve um problema? Raramente alguém ia falar, houve um problema ali. Ixi, meu, todo dia eu tenho um problema para resolver. Todo dia há um problema a ser resolvido por mim. Eu não tenho um problema para resolver. Porque o verbo ter, grosso modo, significa possuir. Eu não possuo o problema. Eu tenho relógio, eu tenho óculos, eu tenho uma casa, eu tenho um automóvel, agora eu tenho um problema? Não. Há um problema a ser resolvido por mim. Então, cuidado. Verbo haver mais participio. Verbo ter mais participio. Formam tempos verbais compostos. E tem sujeito. Se tem sujeito, com ele deve concordar. Haviam sido cobrados preços exorbitantes. Há o verbo haver, sido no particípio, cobrado no particípio. Aqui há uma locução verbal. O verbo haver é auxiliar, não é principal. Então, concorda com o sujeito. O que é que havia sido cobrado? Preços exorbitantes, sujeito no plural, haviam sido cobrados, tinham sido cobrados. Cuidado. Preste bastante atenção se você vai prestar algum concurso. Observe se o verbo haver é principal ou auxiliar. Você que é um estudante já experimentado, basta isso. Se o verbo haver for principal de uma locução verbal, ele poderá ser impessoal, se houver os sentidos necessários. Se o verbo haver for auxiliar de uma locução com particípio, jamais será impessoal. A não ser que o particípio seja impessoal. O verbo haver pode estar aqui no particípio. Há de haver problemas. Veja, observe essa frase. Há de haver problemas, não. Há de haver soluções. Fala aí, professor, e aí, como é que eu faço agora? O há tanto é auxiliar quanto é principal. O que eu tenho de fazer? Analisar o principal. O que é que significa o principal aqui? Há de haver soluções. Significa existir. Se o verbo haver principal significa existir, o auxiliar manterá a terceira pessoa do plural. Agora, se eu colocar o verbo existir aqui, há de existir soluções. Não, porque aí existir tem sujeito. Soluções hão de existir e não há de existir. Falaremos mais sobre isso em outras aulas por aí. Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar.